Olha como é que nasce um pezinho da banana, essa é a banana da terra, olha que linda, olha essa outra bem pequenininha, olha a outra aqui, menorzinha gente, é uma riqueza muito grande, olha olha mais aqui, tudo isso são filhos que a gente pode ir plantando em outra terra, ali para trás tem mais, agora só o que eu quero mostrar também, é limpando, o cacho nasceu bem bonito tirar essas folhas assim, para não puxar a energia do cacho da banana, ela está a faltar o cacho da caixa, ela está bem, dá de cheirar mais pra cá deixa eu ver esse pé de mamão aqui, é pé de mamão macho, olha que eu molhei tanto ele no verão, pensando que ele não era, que ele não era mamão macho, ele olha ele não vai produzir bem, então tem que se passar, esse também, quando não vai servir, tem que tirar para não fazer sombra nas outras plantas é esse outro, parece ser macho, parece ser macho também, porque eu voltei de cortar depois você é só falar, não vai parecer assim, porque é porque o cacho es ile de passar, ela vai para a gente é uma hora que eu não recommender, como eu fiz, eu vou gravar. E aí, como se inscreva no canal, eu vou gravar até o próximo vídeo, não sei se inscreva no canal, Então, eu vou gravar até o próximo vídeo, então, eu vou gravar até o próximo vídeo, eu vou gravar até o próximo vídeo, com uma vídeo, e aí? Agora só bate o pezinho de goiaba, vou cortar bem embaixo depois, que futuramente eu fazer o portão e ele vai atrapalhar o portão, mas aqui tem outro pezinho, lá pra trás. Eu já colhi tanta goiaba aqui que eu fiz uma goiabada, vamos ali tirar uma cana, e eu vou por aqui vim pra cá, por favor. Eu vou tirar ela primeiro, pra quando eu vim da outra vez tirar a outra. Gente, você comenta comigo, diz onde é que vocês estão assistindo, tá? Eu agradeço. Essa cana, ela veio lá de Brasileira, pensa numa cana doce, gente. Novinha, novinha toda aqui. Gente, obrigada. Continue com Deus.